Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje! Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Ravito aqui reagir, é só enviar no e-mail o rafabartoski, arroba, gmail.com. Beleza? Agora eu quero falar com você aí que não me segue ainda no Facebook e no Instagram. Tá esperando o quê? Bora lá, porque no Facebook tem vídeo todos os dias, às 18 horas, e às vezes até duas vezes ao dia, às 13 horas também. Tá bom? Bom, você é novo no canal? É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartoszki, seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento, se inscreve e, claro, vai, deixa seu like, porque eu sei que, queridão e queridona, já deixou o like bem no início. Oi! Oi, hoje! Hoje eu vou mostrar como eu faço a descoloração no meu cabelo. É o primeiro vídeo que eu faço na vida. Sério? Mas eu vejo muito vídeo de cabelo. Então eu decidi mostrar como eu faço o meu. A segunda vez que eu vou descoloriar, como vocês podem perceber aqui pelas pontinhas, pontinhas, já tô aqui com a minha blusa velha, de guerra, e se eu olhar aqui, gente, é porque eu tô tentando ver como é que eu tô ficando na câmera. Tá linda! Você tá linda na câmera. É uma vez tão linda pra mim, então não se preocupe, por favor, é o primeiro. Não sei nem se eu vou gravar outros, mas eu tô empolgada e vou gravar esse. Tá bom. É, vou mostrar pra vocês o meu cabelo. Mostra. Ele tá muito sujo, tá, pessoa? Se é global, tá ótimo. O meu cabelo natural, ele é um loiro acinzentado, loiro escuro acinzentado. E quando eu descolori ele, tipo uns seis, né? É, foi mais ou menos ano passado, no meio do ano passado, e eu usei uma técnica, aquela técnica de você pegar a mechinha do cabelo, pegar um pentinho e tentar o contrário. Então ele ficou assim, tá? Então vem aqui, não tem muito uma linha reta no crescimento dele. E é disso que eu gosto, eu não quero ficar me prendendo a ter que fazer raiz. E eu gosto de praticidade. Tá, pausa aqui então. Legal, queridona. Ó, seu cabelo, como você falou, né? Não tem a linha reta. Ele tá totalmente, tipo assim, do nada parecemos loiro, né? Isso é o bom de quando você faz essa técnica. Quando ele cresce, ele não fica feio, uma marca, uma riscona, tipo, preto e loiro. E outra coisa. Como você não vai fazer global, então? Descolorei o cabelo da raiz, as pontas, não precisa estar com o cabelo sujo. Se o cabelo estiver limpíssimo, lavado e secado, vai ser muito mais fácil de você eriçar o cabelo. Não vai ficar, é... O cabelo vai subir, mas... Deixa eu ver aqui, ó. Se tem uma mechinha aqui, ó. Ó, tá limpinha, sequinha essa mecha. Vamos lá. Ah, ó. Subiu perfeito. Se tiver com oleosidade, sujeira, vai ser difícil, sabe? Não vai ficar tão perfeitinho como se o cabelo estivesse limpo. Tá bom? Vai uma dica aí. Cabelo sujo é só pra global, não pra nada que não vá na raiz, tipo luzes na touca. Se você tá com o cabelo oleoso e bota aquela touca, pra sair vai ser mais difícil. Então sempre é bom você lavar o cabelo e deixar ele limpinho pra fazer algumas técnicas. Tá bom? Continuando aqui, porque eu tô torcendo pra você, hein, queridora. Continuando. E eu tinha muito cabelo. O meu cabelo foi diminuindo conforme eu fui envelhecendo. Entencendo, queridora. Eu tenho que deixar isso, que é pra eu não ficar chão, que é por conta de várias químicas que eu fiz. Porque eu já tive cabelo de vários jeitos. Eu já tive cabelo curto, eu já tive cabelo preto azulado. Aí do preto azulado fui descolorindo pra chegar no loiro, mas na verdade ficou laranja, amarelo. Então tudo que você pensar, menos luzes. Mas esse tá perfeito. E aí ficou natural e eu comecei a tentar deixar ele loiro. E hoje, pela segunda vez, eu vou tentar deixar ele loirinho. Vamos lá. Vou pegar minha potinha. Bom, o problema... Eu acho que eu não preciso ensinar ninguém, porque eu não tô aqui pra ensinar, tá? Isso é bom. Ela tá deixando claro que ela tá fazendo só nela e ela não tá ensinando, né? Outra coisa, vocês sabem que o problema são as emendas, né? As emendas... Ai, ai, torcendo pra você não pegar nas emendas, queridona. Continuando aqui. Eu tô no meu banheiro, gente. Então, provavelmente, o som vai sair com eco. É que, além de tudo, eu ainda tenho vergonha de gravar, sabe? Ah, eu também tenho. Tá ali no sofá e eu não quero ficar falando. Sei como é, queridona. Pelo menos que eu tenho vergonha. Eu vou aprender de lá assim mesmo, eu acho. Eu vou lá buscar por aí e eu já volto. Você é bonita, queridona. Eu comprei essa, esse pó aqui. Lightener. Abre até 10 tons. E comprei essa água oxigenada aqui. De 40 volumes. 40 volumes. Tá. Eu já tinha, da outra vez, pra chegar nesse tom aqui, eu descolori. Quatro vezes. Quatro vezes? Não no mesmo dia. Ah, tá. Mas foram quatro vezes e foi com a OX de 30. Por isso que eu comprei agora a de 40. Porque eu achei que a de 30 foi muito devagar no meu cabelo. Por mais que ele seja claro e não é tão escuro quanto um castanho escuro ou um preto, ele me deu um trabalho pra descolorir, viu? Uhum. E tatuado é marrom, hein? Desculpe. É uma medida de pó pra duas de OX. E olha que eu não gosto de marrom. Só de chocolate, eu gosto. Vocês também estragam o cabelo pra vocês? Não. Eu tenho que me arrepender, sabe? Mas o cabelo cresce. Não pode estragar. Não pode ficar com a sua vontade, não? Mas o OX maior é mais propenso a ele ficar mais. Senhor Deus. E eu faço ele no olho, gente. No olho, ó. Eu sei que é do outro. Libria. Vocês. Obrigado. Nossa, o preto abriu é meu. O pó sobe, né? Não respira esse pó. Ou não. Ó. Mente a zona, respira a zona. Mas eu assisti muita gente, não é possível, que nesse curso de YouTube que eu fiz não vai dar certo. Né? Vai dar certo, querido. E o luva? Profissional. Ó, profissional. De limpa pra banheiro. Eu amo essas luvas, gente. É melhor do que aquelas que fazem barulho, sabe? Que vem naquelas tintas vagabundinhas. Minha batinha. Pô, meu filho. A gente só faz isso, ó. É. Ó. E começa sempre daqui pra cá, porque aqui é mais quente. Quente disso. A raiz é mais quente. Mas não quer dizer que aqui em cima seja mais quente. Mais assim. Ó. Ai, vocês vão... Ah, eu não tenho menino. Não tenho? Mas eu vou fazer um seco. Não, não, não vai. Nossa, menina. Eu tenho aqui. Isso aqui é emprestado? Só não sei onde você mora. Olha o que chegou. Quem chegou? Você fingiu que o seu barco sabia? Ai, gente, eu esqueci. Desculpa. Mas eu não sei o que foi pra mim. Estava tudo pronto já. Mas agora vai dar certo. Ai, Jesus. Eu acho que eu vou encortando conforme eu vou... É, agora vai ficar um barulhão esse... Conforme eu vou passando e aí essa parte eu vou acelerar. Se eu souber. Ah, acelerando. Porque eu não tenho vídeo, né? Não. Então vamos lá. A gente tem que ter fé que a gente vai aprender com essas coisas. Já tá bom a edição, hein, queridona? Agora eu vou começar. Porque se você deixar a água oxigenada pegar na tua mão... Arte. Não é gostoso, viu? Queima tudo a mão. E outra coisa, querida, ainda. Eu sei isso porque da outra vez eu já deixei. Você preparou o pó... Perdi da pior forma. E esperou sua manida ir buscar? Não, acho que eu vou fazer assim. Vou fazer... Agora você pega a meia e volta a meia aqui sim. Tá. Outra coisa que eu quero falar, gente... Agora ela acelerou. Vai ficar Mickeyzinho. Que ela falou que ela fez três vezes, né? Da última vez. Só que, como ela fez o desfiado... O que foi? Não, tá ótimo, queridona. Você tá na câmera perfeita. Como eu fiz a mesma técnica da outra vez, tá vendo? Não é do jeito. Vou pegar um pouco. Eu não entendo a voz do Mickey Mouse. Ai, que difícil. Tô no lado, é difícil mesmo. E que tem a luva? Você tirou a luva? Gente, você tá na câmera perfeita. O que foi, querida Ana? O que foi? Você tá aflita. O que te aflige, querida Ana? Não vou fazer nada dessa técnica aí que eu fiz. Não! Você vai desembaraçar o meu cabelo aqui? Hum, queridona, desistiu? Eu vou passar o meu cabelo todo. Todo, todo? Ai, seja o que Deus quiser, né? Não, é o que você quer agora. Já foi. Eu acho que vai ser mais fácil. Você vai fazer global? Global! Eu amo uma... Não tem volta. Não tem volta mais, queridona. A volta é os que não foram. Agora é a hora de... O que foi? Eu falei pro meu marido que eu não ia passar a beija raiz e agora eu tô passando. Ah, dane-se o seu marido, o cabelo é seco. Mas eu não me arrependo disso. Você arrependo. Eu não sei se eu tô pintando atrás disso. Eu não me arrependo disso. Desculpa, eu falo pra dane-se o seu marido, o seu marido é seu. Eu sei que sabe... Ai, não é loucura, gente. Porque eu sei que começa a descolorir. Ahn. E eu sei que eu não posso demorar com isso aqui no cabelo. Como assim demorar? Meu Deus, pra queimar tudo na minha mão é melhor eu pôr a luva. Sim, querida. Tira essa sua aliança também, ó. Tá vendo, gente? Por que tem gente que não filma? Por que eu não filma? Porque eu não vencer. Queridona, calma. Não fica nervosa. O importante agora é você não pegar nas pontas. Na emenda. Tô começando a ficar aflito aqui agora, gente. Então, o que eu ia falar? Ela falou que fez três vezes, a outra vez, o desfiado. Mas o ruim de fazer desfiado é que ela faz a primeira vez, aí ela lava, aí depois ela vai desfiar de novo pra fazer, então acaba que o dela ficou até que bom, mas acaba que não ficando tão natural depois quanto ficaria se você tivesse aflito de primeira. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Quando você faz o eliçado ou luzes, é bem complicado acertar o tom depois. Queridona, não vai até as pontas. Não vai até as pontas onde tem o loiro. Porque aqui embaixo eu tô vendo que não tem loiro, né? E ela está começando desde a raiz, né? O que vai acontecer? Que vocês já sabem, porque vocês sabem tudo aqui já. Vocês são todos experts em descoloração global. A raiz é mais quente, então ela vai clarear um pouco mais. Então, aí... Vamos esperar pra ver. Mas nós estamos torcendo por você, queridona, porque todo mundo é que é do bem. Ó, tô vendo que as pontinhas ali já tá loira. Ela pegou pontinha loira já, ela tá aplicando também. Queridona, não liga... Ah, ela tá coçando já. Eu ia falar, não liga pra limpar, mas ela tá coçando limpa, porque pode dar alergia. Tá pensou na alergia? Ó, tá vendo, ó, essas partes loiras, gente? Ela não pode aplicar. Queridona, ela torcendo pra você não aplicar. Nossa, ela começou desde aqui, já ela não dividiu. Ah, que medo. De não conseguir aplicar tudo dentro. Porque conforme você vai passando, vai ficando difícil de abrir o cabelo depois, sabe? E divide. Nossa, já vai pro outro lado, queridona. Eita, meu Deus do céu. Agora eu comecei a ficar tenso. Porque... Agora ela vai tipo shampoo. Queridona. É quando bate o desespero, gente. E vai jogando tudo pra trás. E dentro é o problema. Você tá tenso aí? Comenta aqui se você tá tenso. E é de 40 volumes, hein, gente? Queridona, não vai pras pontas, não. Pelo amor de Deus. Pode ser que iguale tudo, mas... Passei com muita pressa. E pouco capricho. Tô vendo. Tô vendo. Você não sabe nem ter falado o que eu vi, queridona. O capricho foi embora. É que não adianta, gente. O nervoso, quando você começa a fazer... Só que, ó, tá começando a clarear já. Você tá vendo o cabelo dela clareando? Ó. Tá abrindo fácil o cabelo dela. Só que... Ai, queridona, as suas pontas vão ficar parecendo uma piaçaba. Porque vai agredir mais. E não... Nossa. Você passou a mão na toalha linda ali, limpa? Você passou a mão, queridona? Vai manchatoar. Você vai prender? Mas você não passou tudo dentro, queridona. Você passou por cima. Agora fiquei com medo. Por que a queridona tem um cabelo? Não tá tão ruim. Tá menos pior do que eu achei, queridona. Dá jeito. Você lavou? Você lavou. Manchou muito. Já era. Desesperar, né? Não, sim, era. Era desesperar. Seria um milagre. Um milagre que vai dar certo. Tá vendo? Aqui você não aplicou, ó. Continuo na saga. Tá bem amarelo. Eu descobri bastante ontem. Acho que três vezes. Três vezes? E agora eu corri na farmácia pra buscar isso daqui. Vou testar. Vamos ver se vai dar certo. Queridona, então o problema foi o quê? Não sei. Foi você não ter a paciência. Você foi buscar as piranhas. Cadê as piranhas? Cadê as piranhas? Você não separou. Se você tivesse separado, certo? Gente, eu fiz uma live que eu falei sobre isso. Eu vou deixar até linkado aqui nos cards pra você assistir. Pouca gente assistiu porque o YouTube não notificou essa live. Caramba, viu? Eu expliquei com a Kate, que tá aqui do meu lado, né? Várias formas de você fazer sozinho em casa. E separar as mechas é primordial. Pra você não errar. Porque, queridona, infelizmente o seu erro foi errar. Foi errar três vezes. Porque, pelo que eu tô vendo, você aplicou nas pontas as três vezes. Porque a ponta tá clara e tá assim, ó. Enfim. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Não vou ficar sapateando em cima do... Afinal de contas, eu tô nem sem sapatear. Continuando aqui. Parei de filmar porque eu fiquei desesperada. Você ficou desesperada? Aqui, já é depois do matizador. Dá pra ver, né? Porque as pontinhas ficaram bem azuladas. Onde tava mais branco, ficou azul. A raiz também, como ela descolore mais rápido... Mais só. E eu fui fazendo na correria, né? Na pressa. Pra quê? Onde descolore. Você vai pegar um trem, queridona, né? Agora tá azul. Pra que pressa? Mas, pelo menos, tirou aquele amarelo gritante. E eu ainda tenho mais uma caixinha. Daquela lá. Porque aí no meu cabelo foi uma caixinha só. Pra quando eu precisar fazer de novo. É isso. Beijo. Ah. Queridona, você tá linda porque você é linda. Mas você tá toda lanchada. Mas linda. Que é o que importa. Olha o sorriso dela. Um sorriso meio amarelado, né? Tipo assim, não era bem o que eu queria, mas tá linda. Ó. Linda. Não foca no cabelo. Foca na sua beleza. Que o cabelo é consequência de uma coisa que você fez sem ter paciência. Mas agora você já sabe. Espero que você saiba já. Que tem que ser mais devagar quando você for fazer. Sabe? Separar. E não da raiz. Passar mais na parte que tá escura. Sem pegar a raiz. Todas as da raiz. E não na parte que tá loira. Porque senão fica branquíssimo. Aí fica azul. Entendeu? Enfim. Você gostou? Se você gostou. É o que importa. Mas vocês viram que a parte que ela descoloriu. Começou a ficar bom. Com a depois da aquela coloração lá. Tensa que ela passou. Começou a ficar bom. Iria ter ficado bom. Se ela tivesse deixado o tempo certo. E tirado. Quando começasse a azular. Mas de qualquer forma. As pontas. Elas iriam ficar esbranquiçadas. Porque tem muito mais descolorações do que aqui. Então essa desigualdade. Ia ficar de qualquer forma. Não tinha como não ficar assim. Mas agora é isso querida. Vai deixando o cabelo crescer. E vai cortando. Porque você sozinha em casa. Não vai conseguir arrumar. Essas diferenças de cores. Porque esse aqui tinha três colorações. Você fez mais três aqui. Então quer dizer que aqui tem seis colorações. Entendeu? Então não tem nenhum pigmentozinho aqui. Você teria que fazer uma pré-pigmentação. Para poder tentar igualar. Mas é muito difícil para você fazer sozinha. E sem paciência. Mas enfim. É isso. Tem alguma dica para dar uma queridona aqui gente? Se você tiver. Comenta aqui. Alguma outra forma que você faria também. Para igualar esse cabelo. Não que nós indicaríamos ela igualar. Porque ela não vai conseguir. Mas o que você faria? Conta aqui para mim. Tá bom? Bom gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. É claro. Clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Porque eu e o Rafita. Eu vou ficando por aqui. E vocês. É claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço para todos. E tchau.